Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Os olhos avermelhados, ou japonesim, pra esquecer os meus problemas, me trai do verdinho, a morena tá no esquema, eu tô tranquilo, quem falou que maloqueiro não podia ser feliz. Os olhos caídos, a firma tá forte, pra esse camuflame, atipalo pra dar óculos, e olha quem queria o maloqueiro, fumando com o mozão no estrangeiro. Então vem mozão, vamo que vamo, fogo no balão, tá exalando, o meu som vai tocar em todas as quebradas, muita fé em Deus, muita fé na caminhada. Sim, se você me perguntar, meu amor, mas é claro que eu te falo, sim, tenho os olhos vermelhos, mas é vermelho de apaixonado. Sim, se você me perguntar, meu amor, mas é claro que eu te falo, sim, tenho os olhos vermelhos, mas é vermelho de apaixonado. Com os olhos avermelhados, ou japonêsim, pra esquecer os meus problemas, me trai do verdinho, a morena tá no esquema, eu tô tranquilo, quem falou que maloqueiro não podia ser feliz. Os olhos caídos, a firma tá forte, pra esse camuflame, atipalo pra dar óculos, olha quem tira e o maloqueiro, fumando com o mozão no estrangeiro. Então vem mozão, vamo que vamo, fogo no balão, tá exalando, o meu som vai tocar em todas as quebradas, muita fé em Deus, muita fé na caminhada. Sim, se você me perguntar, meu amor, mas é claro que eu te falo, sim, tenho os olhos vermelhos, mas é vermelho de apaixonado. Sim, se você me perguntar, meu amor, mas é claro que eu te falo, sim, tenho os olhos vermelhos, mas é vermelho de apaixonado. DJ Ruivo é um fenômeno, no terror dos modinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.